E assim, dessas resenhas que você teve no Flow, sei lá, você poderia citar umas 3 ou 5 que você mais curtiu de fazer? Porque escolher uma é foda, então dá umas 3 assim. Ah sim, teve várias que eu gostei de fazer, assim, é... Tipo, conversar com o Ronaldo foi uma parada, assim, muito da hora. Conversar com o Venn Xtreme, que é amigo meu, quando eu fiz com ele foi muito legal. Ah, teve muitos episódios muito maneiros, assim, poucos episódios que eu não gostei de fazer, assim. Mas teve vários, sabe? E faz tanto tempo, e a minha memória não é tão boa, que eu não sei puxar, assim, qual que foi o mais especial pra mim, especificamente, tá ligado? Mas teve vários que eu gostei muito. E então, tava mais fácil saber o que você não gostou, né? Ah sim, esse é mais fácil. Quais foram? Ah, tem um cara que é chatão, o Eduardo Bueno, chatão, caralho. Deixa eu ver quem mais... Ó, aquele podcast do dia que eu me fudi, né? Ah, bom, isso aí é óbvio, né? Você fala, não, aquele foi top. Aquele foi top. Pior que eu, tipo, pessoalmente, antes de tudo acontecer, foi legal o podcast. Eu me diverti, todo mundo saiu rindo, bêbado, e, mano, no dia seguinte eu virei um monstro, né? Então, meio que apagou qualquer sentimento positivo que eu tinha com aquele episódio. Claro, claro. E além desse, tem mais algum que você... Ah, cara, não sei, de cabeça, assim, não vem nada, assim. Ah, que... Super Xandão. Super Xandão foi da hora demais. Super Xandão é o cara de gente fina pra cacete. O Pondé, legal conversar com o Pondé. Clóvis de Barros, né? Você fez o Gabriel Pensador também, né? Gabriel Pensador, o Marcelo Dedor. Um monte de gente, é. Por isso que é difícil escolher um. Teve muitos podcasts legais da época lá que eu estava no Flow. Foi muita coisa, né? Sim, sim. Foi muita coisa. Morou mais de 500, né? Sim, é. Quando apagou, tá nos 700, sei lá, né? Sim. Quando apagou, quando resetou, digamos. É, eu não lembro exatamente qual que era o episódio, mas era muitos episódios mesmo. A gente já tinha feito bastante coisa já. Aí, tá vendo? Você falou três personalidades fodas do Rio de Janeiro que eu ligo insistentemente e os caras cagam pra mim. Não, o Gabriel é o parceiro. O Gabriel fala, eu vou, mas eu tô fazendo um disco novo. Só que o disco novo demora três anos, aí é foda. Aí é foda. Já o Orochi, ele é foda também, é difícil. É, e aí você, essa trajetória de vocês também, né? Assim. Pô, você tá triste que se os caras não vai no seu podcast, imagina eu. Mas olha só, eu sei, eu entendo. Eu entendi, é o seu ponto de vista. Pelo menos você tem a possibilidade de um dia chamar eles. Tá bom, eu entendo também. Mas você é um cara grande o suficiente pra conduzir sozinho, tanto que você tá reagindo na notícia hoje em dia. Ah, sim, eu não preciso de um convidado pra ter audiência. De verdade, eu não preciso. Então, e muito menos de AdSense pra viver. Não, não preciso. Mas é sempre bom, né, ter, né? Sim, sim, sim. Com certeza. É, também falar dos nossos parceiros, começando aqui, primeiramente, no primeiro link da descrição, o curso do PT de Ordem, YouTube Sem Aparecer. Que é um curso, pô, que vale a pena fazer. Vocês têm sete dias lá pra pedir o dinheiro de volta, se vocês não gostarem. Mas ninguém, até hoje, ninguém pediu dos que compraram por aqui. Eu recomendo, quando a gente começou a fazer o nosso canal, começou a crescer bastante. É, isso possibilitou essas viagens aqui e tudo que tá acontecendo aqui em São Paulo. Então, eu recomendo. É, sem aparecer, mas você pode aparecer também. O segundo link da descrição é o nosso grupo do Telegram, tá bom? É o grupo do Telegram, vocês podem mandar mensagem lá. A gente coloca aqui pra vocês os melhores, as melhores mensagens que mandarem. Enfim, então, podem mandar lá. É, e tem vários links aqui de produtos da Amazon. Vocês podem escolher aí, tem Echo Dot, tem, enfim, tem vários produtos aí. É só clicar num deles e comprar ou comprar outra parada. O importante é só vocês clicarem aqui.